Tudo bem, gente? Hoje eu estava navegando na internet, aí eu deparo com um anúncio escrito assim Aprenda a gerar toneladas de tráfego orgânico sem pagar nada comigo. E aí tinha uma descrição, não lembro direitinho o que era, mas a pegada da campanha era mais ou menos essa. Aí eu pensei assim, estava escrito patrocinado assim no Instagram, significa que a pessoa está pagando o tráfego, está pagando para aparecer. E a pessoa tem que fazer uma reflexão. Uma coisa que eu pensei, pô, o cara diz que traz toneladas de tráfego gratuito, mas ele paga o tráfego. Então essa é uma reflexão que você tem que fazer sempre que você for escrever um post, sempre que você for escrever alguma coisa. Você tem autoridade para isso? Por quê? Porque é controversa você vender um tráfego gratuito usando o patrocinado. Então, até a próxima, gente!